Eu quero a Barbie Eu quero a Barbie Você quer a Barbie? Eu quero Dá uma olhada Tem você, sabia? É, eu falei Não, você é você? Não, não é não Não é eu Exposição de fotografia Do Rafa com a Aninha Tá linda Ah, é a Raíssa, né? Aham O que é isso? Esse é o Carlos Ai, que bichinhos feios Para Eu sou autogênica Desculpa